Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra tentar conversar um pouquinho sobre este livro, que é o 13 segundos de Abel Rodrigues. Primeiramente, eu queria dizer que talvez seja um vídeo totalmente imparcial, talvez seja um vídeo que não faça muito sentido pra vocês, mas o que eu passei com experiência de leitura, o que eu passei em relação a este livro, eu não consigo nem explicar. Foi a primeira vez que eu li um livro em menos de 24 horas, e esse livro aqui tem quase 300 páginas, e foi muito interessante pra mim ler, porque eu já acompanho a Abel há mais de, sei lá, 3 anos e meio, mais ou menos, e foi muito bacana conhecer ela, conhecer o lado dela escritora. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês, que eu acredito que todo mundo já conheça a Abel, Abel Rodrigues, e se ainda não conhece por algum motivo, vou deixar o link dela aqui embaixo. E a gente acompanhou enquanto escrita o processo de escrita, os sprints, as lives, foi tudo muito interessante. E aí, eu pra apoiar o trabalho dela, apoiar escritores contemporâneos, escritores brasileiros, resolvi adquirir o meu exemplar. Eu vou tentar contar pra vocês um pouco sobre a história, e aí depois eu dou os meus pareceres mais gerais, porque se vocês quiserem realmente ter mais informações sobre o livro, eu sugiro fortemente que vocês vejam os vídeos que ela fez pra análise especial aqui do 13 segundos. Bom, a história é a seguinte, a gente vai acompanhar aqui a trajetória da Lola, que é essa garota sonhadora, essa garota cheia de problemas, que está ali no ensino médio, especificamente no terceirão, então com aquela pressão de vestibular, com pressão de provas finais e tudo mais. E também, ela ter saído recentemente de um relacionamento muito problemático. Um relacionamento que só depois que ela saiu, ela veio perceber que tinha sido, na verdade, um relacionamento totalmente abusivo. Então, ela está naquela fase de não querer se envolver com ninguém, sabe, amorosamente falando. E é uma decisão que eu respeito muito quando uma pessoa faz isso, porque quando se trata de sentimentos, a gente precisa pensar em tantos vieses, em tantos pormenores, que quando você vê isso em um personagem, você entende, você apoia. E aí, ao mesmo tempo que a gente acompanha ela nesse lado, tentando esquecer o ex, que é o Léo, a gente também vai conhecer o John, que é um intercambista canadense, que vem para o Brasil, a história se passa em Curitiba, para, enfim, ter esse intercâmbio cultural mesmo, né, conhecer, de fato, um local novo. E ele acaba, então, indo para essa escola onde a Lola estuda. E aí, eles passam a ter, de certo modo, um relacionamento que a gente vai acompanhar junto com a protagonista, já que é na área em primeira pessoa, o desenrolar dos fatos. A gente não sabe, até mais ou menos metade, eu pelo menos não sabia, qual era, que era, né, aqui da história. E era uma coisa que eu até falei lá no Instagram, quando eu coloquei a foto, e que eu estava com receio de ler este livro, por eu já acompanhar a Bel, já adorar o conteúdo dela, né, principalmente agora que ela está falando muito sobre criminologia, e ter receio de que eu não fosse gostar do livro, né. Até a metade da história aqui, eu confesso para vocês que eu estava achando que ia ser mais uma história de jovem adultos. Mas não, sabe, 13 Segundos é um livro que passa muito sobre isso, e eu estou falando enquanto leitor comum, não como escrito da Bel Rodrigues. E assim, o coral da escola é um ponto de refúgio para ela, né, ela canta ali para os amigos, né, para os familiares, para a mãe, para a irmãzinha dela, que é adotada, o que eu achei maravilhoso. Mas ela nunca deu um passo a mais, sabe, a gente acompanha essa personagem tendo que pisar em ovos para tudo, seja para relacionamentos, seja para metas pessoais. Então ela tem mais ou menos que uma vida tranquila, só que tudo, né, fica de ponta cabeça quando ela então se depara com o John, que é esse intercambista, e as coisas começam a mudar, porque o ex, né, o ex do passado volta a circundar, já que eles estudam na mesma escola, e os problemas começam a aparecer. O livro foi me fisgando aos poucos, eu confesso para vocês, mas eu gostei muito da história, principalmente porque eu li no momento certo, sabe? Eu não quero mais contar para vocês sobre o plot aqui do enredo, mas eu espero que vocês curtam muito para quem ainda não leu. Bom, dando agora alguns comentários mais gerais, porque eu gostei muito desse livro, principalmente pelos personagens, foi um dos pontos que eu mais gostei. Eu acho que a autora, ela conseguiu trabalhar muito a questão da verossimilhança, é algo que eu percebo muito, eu gosto muito de observar isso, porque tem autores que não se preocupam tanto, e você vê que eles não são palpáveis, sabe, os personagens, e aqui não, nessa história aqui eu consegui ver de fato uma veia realística, sabe? A representatividade também colocada nesse livro, então você tem ali bis, você tem, enfim, pessoas que são de uma minoria, mas que na verdade são maioria, de certa forma, então é algo a se observar também. Eu me identifiquei com horrores com a Lola, né, que é a nossa protagonista, porque muita coisa que ela pensa, muita coisa que ela se questiona, eu entendo muito, eu não vou julgar, então assim, várias frases que ela fala ao longo da história, principalmente para os amigos que são muito próximos, né, eu consegui me correlacionar demais, assim, então é uma história que, por isso que eu falei que seria um tanto quanto imparcial, porque eu me envolvi tanto com aquilo, que parece que eu já conheço a Lola há muito tempo. Outra coisa muito interessante de se acompanhar nesse livro são as referências que a autora vai colocar para a gente, referências no mundo pop, né, filmes, séries, músicas, e enfim, outra coisa, né, já pegando o gancho, é a playlist que a autora coloca a cada início de capítulo, então, por exemplo, aqui, capítulo 7, ela colocou essa música Don't Wait, dá, mapei, mepei, enfim, então, foi muito bacana ler e ao mesmo tempo ouvir a música, né, então deixa a gente mais no clima, e foi algo que eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque eu geralmente leio com músicas de fundo, não músicas com letras, porque eu paro e presto mais atenção, mas nesse caso não, eu consegui ler de boa e acompanhando e ler a história toda. E eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro aqui são os temas abordados de forma, assim, muito, como posso dizer, pé no chão e ao mesmo tempo não deixando uma carga muito pesada, sabe, ela fala muito sobre depressão, ansiedade, revenge porn, que é uma das coisas mais tenebrosas que existe hoje, liberdade da sexualidade feminina, feminismo, questão de gênero, primeira vez, né, uso do preservativo, o que eu achei muito interessante, porque o livro, ele é dedicado, então, a um público, né, mais jovem, então eu acho que essa ideia da autora de abordar isso, né, desse alerta, foi muito, foi uma sacada muito boa, e assim, eu parabenizo demais o trabalho dela, né, essa preocupação, esse feeling de ter colocado isso dentro da sua obra. E pra, né, concluir pra vocês, é um livro que fala muito sobre quando a gente está no fundo do poço, a gente tentar com todas as forças olhar pras pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que são o nosso porto seguro, né, seja família, seja amigo, seja aqui canal de youtuber mesmo, enfim, tudo faz parte, tudo ajuda. E o final do livro, pra mim, foi muito surpreendente, porque não foi um finalzinho Disney, né, foi um final, assim, muito realista, né, a vida é esse aqui. Então, eu cheguei no final e, sabe, bate palmas, me surpreendi muito, e, enfim, é muito bom ter essa sensação, sabe, de saber que isso aqui é produção nacional. E eu queria, pra finalizar esse vídeo, ler uma quote, só pra vocês entenderem o tom desta história. Aqui na página 246, quando eu li, eu li, assim, rapidamente, e eu parei, e eu fiquei, sabe, em um momento, assim, nunca tinha parado pra pensar nisso, e voltei a ler essa quote. Jamais gostei de ser o primeiro a me desvencilhar de um abraço, pois não sabia o quanto a outra pessoa precisava dele. E aqui, assim, eu, né, caí de amores e fiquei pensando, meu Deus, é muito isso, sabe, às vezes a gente tá conversando com amigos, com familiares, a gente não sabe o que eles estão passando, né, o que passa na cabeça de uma pessoa que tem problemas com ansiedade, depressão, enfim, é um livro, assim, completo, sabe, não tem o que tirar nem pôr. Bom, e eu não sei se a Bel vai chegar a ver esse vídeo, mas eu só queria parabenizar ela, né, deixar aqui registrado o quão maravilhoso foi o trabalho dela, eu espero que mais pessoas possam ler 13 segundos, que mais mulheres também possam ler esse livro, porque é um livro que vai dialogar bastante com o público feminino, né, por mais que ele seja pra todos os gêneros. Enfim, fica aqui, gente, a minha fortíssima recomendação de um livro maravilhoso, enfim, é uma leitura que você não vai ver o tempo passar, né, a nativa é super fluida, eu li isso aqui, como eu falei pra vocês, em menos de 24 horas, enfim, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o canal da Bel vai estar aqui embaixo, pra caso alguém ainda não conheça. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, minhas redes sociais estarão todas lá embaixo, e até a próxima. Tchau!